Já pode começar rolando iniciativa Que a gente tinha acabado Daquele jeito bacana Vou dar o briefing Deixa eu mudar a música Deixa eu mudar a música A música vai ser Calma Pode deixar no loop Bom, então na última sessão Vocês tinham acabado Indo em direção A estátua do dragão vermelho Aí perto do vulcão E vocês passaram por uma série De desafios com o duplice E também passaram por uma série de desafios Com os quatro deus do caos Tentando tentar vocês ao caminho deles Mas felizmente A maioria conseguiu resistir Então vocês não tiveram muitos problemas Além disso E vocês acabaram aí Seguindo ainda em direção à estátua Onde vocês foram recebidos aí Ao chegar perto da Do último altar aí Que seria ao deus Rashut Dos anões do caos Vocês foram recebidos aí Com um tiro De aviso ou não Vocês não sabem Mas ao tirarem vocês E isso só significa Uma coisa Inimigos por perto E vocês viram o carinho lá em cima Eu lembro que eu tinha mostrado Agora a iniciativa O Peter já mandou a dele Dois-três 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 é um e aí e aí e aí e aí a purificação eu tirei esperança eu criei e aí e aí e eu vou lá mim que conto isso e aí 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 não pode Isso vai ser bonito Sim, mas ele vai ter dois turnos ainda Quero ver 25 Ok, querido, você é o primeiro, então Tem, é bom compartilhar a tela para você Só revelar uma coisinha aqui que vocês conseguem ver Que é a estrutura do qual os caras estão tirando vocês A gente falou que era uma torre, então só para mostrar onde está a torre Aí não dá para ver ainda Está ruim, não Vocês conseguem ver que ele veio do tiro do topo da torre, gente Oi? Não, é o nome deles mesmo Não, a Elite é os juramentados de fogo infernal Oi? Não tem aqui ainda, aparentemente Oi? Campo de força Os gear ficam morrendo, mano Vai andar ou vai ficar aí mesmo onde você está? Mas essa parte de baixo ou essa aqui de cima? Ok Atore, você Indo para trás dessa coluna, você consegue Visualizar mais esse carinha aqui Esse carinha aqui E Onde eles estão defendendo ele que é uma espécie de portão Sim Sim, todo mundo está vendo vocês Alguns diriam até que eles estavam dando risada do que estava acontecendo na ruína Enquanto vocês estavam lá Esperando que vocês fossem morrer lá atrás É, você só andou Você vai fazer mais alguma coisa? Tá bom Agora sou idiota Dois turnos Vambora Oh, Atore Você está mais perto Aquela guarda infernal que está ali Ela aponta para você e Catapimbas Acerta, né? Eu acho Você está com mais três aqui De CA do Berekin E com mais Cadê, 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 cadê Sob cobertura Parcial Que aí é uma ruína Não é uma coisa muito boa Mais cinco Então você está com mais sete de CA Tá bom Então você está com 35 Beleza Essa guarda aqui Ela vai andar Até aqui Controlando a ruína E ela te bate com Cadê, 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 cadê Qual que é a macro Com o machadinho dela Ela bate uma vez Bate outra Você consegue esquivar dos dois golpes dela Quer dizer, não porque Você não está com cobertura Nesse caso Porque é porrada física Você não acerta Então cinco de dano aí Não foi um gol muito forte Talvez você tenha pegado um pouco ali Na sua Na sua guarda Mas ainda assim Passa um pouquinho E te acerta Esse carinha aqui Ele anda Até aqui Você vê que ele assume Uma postura defensiva ali Lá de cima Vocês veem Mais um tiro indo Dessa vez Em você, Peter Lá atrás Você não está em cor Mas também não acerta E ela mete mais um tiro Agora do Carture Ui Quanto que está a sua CA, Carture? Mais três e mais cinco Quanto que está? Ok Cara, passa um tiro assim Na coluna que você está Se protegendo aí De raspão assim Por cima da sua cabeça E passando aqui Cair atrás de você A bala Depois disso Vocês escutam O som de uma corneta Vindo lá no topo da torre No topo da torre Vocês veem O bater de asas De duas criaturas Esses carinhas aqui Ele anda até aqui Esse carinha aqui Anda até aqui E vocês conseguem ver Que na cara deles Está uma expressão assim De terror mesmo E esses carinhas aí Cadê? Cadê? A fecha deles Que eu tinha pegado Calma aí É Esse aqui? É esse aqui Esse daqui Ele solta em você Ratore Uma seta infalível Que é magia Então ela não erra Esse daí Do que? É Essa Eu já falei Ela não tem um elemento específico Ela é meio que só arcana Você faz barreira elemental Nessa magaça aí Você vai querer reduzir É 4 dano Tá bom O outro que vocês veem também ali Que atira Uma seta infalível Dessa vez Do Cartor 5 de dano Cartor Ok Depois disso Como eles tem um turno extra Que eles vão andar Até aqui Esse daqui voando Até aqui Esse daqui Ele voa Até Até aqui E Sim Vocês veem que as vestes Estão todas mal trapilhas Estão com corrente Nos pés Para não escapar De alguma forma ali E não aparecer Uma corrente Da mais normal do mundo É Que mais Que eu ia fazer Ah sim Tem mais um turno deles Esse cara aqui Eu só andei uma vez Esse cara aqui Eu vou andar 1 2 3 4 5 6 Mais uma vez Ele assume a postura ali Ofensiva É Os Cobold Dessa vez Ele joga uma seta laude No Peter É O nome do negócio É infalível De talo disso E O outro vai jogar Uma no Kirei Beleza Esqueci alguém Deixa eu ver Ah sim Calma aí Deixa eu só achar a ficha Porque já é muito difícil Para controlar Fazer dois turnos seguidos Então Não é você Fechei sua ficha Tinha fechado Ah é verdade Eu coloquei macro adequado Bem lembrando É Eu vou rolar mais um ataque Que vai valer para todos Da set que eu soltei Então Todos que vocês tomaram Adicionam esses 5 No valor Seria das duas setas Aí quem quiser reduzir Pode reduzir Porque eu esqueci Que era 2d4 Esse cara aqui Ele vai fazer o seguinte Vocês veem Do topo de onde vocês estão aí Uma nuvem Escura E cinzenta Com cinzas De queimado Aparecendo exatamente Em cima de vocês Surgindo Essa tempestade Aqui Então Saindo a partir aqui Do Peter Pegando todos vocês Aí em volta Teste de portitude Dos 4 Para ver quem Não vai ficar cego Dentro dessa área Aí Quer dizer Os 4 não É só o rato Ele que está fora Tá 9 metros de raio 3 3 6 3 6 Não Você também está Faz aí 3 8 8 8 8 Confia Confia É verdade Ok Todos aí Estão imunes A esse efeito E depois que vocês Conseguem resistir Esse ataque Vocês começam a sentir As armaduras de vocês As armas que vocês seguram Todas começam a esquentar Um pouco Você sabe se é por causa Das cinzas Ou se é por causa Do Do próprio Feiticeiro que está ali Mas vocês sentem Isso daqui E agora Vocês vão tomar De brinde Nessa brincadeira 6 de dano Vocês sentem Metal de vocês Esquentando No corpo de vocês Sim Sim Praticamente Rattori Depois que você Vê essa tempestade E você sente Seu material Esquentando Você olha Para cima de você E aparece Uma grande cabeça De touro Você foi vítima Da maldição De rachute Você passa agora Um teste de vontade Para mim Esse é o segundo Toro do feiticeiro Ok E se não Fica abalado E toma Só 7 de dano É Esqueci alguma coisa Pode ir lá Vai lá Acho que eu Mexi todo mundo Já Tá Tá Quanto que a poção reduz mesmo? Tá Sim, você gastou duas de movimento Mas tem a padrão que você pode usar para andar Tá Peter Lembrando que esses carinhas estão voando Fala crítica Ainda mais com Ainda mais com esse bicho aí Esse bicho me seguiu no elevador Ok Espera aí Ok, você desfere um corte Acabeçando uma parte das placas Que o anão usa para se proteger ali Até perfura bastante pelo golpe que você deu Você bate bem forte nele Mas ele ainda está de pé E firme para lutar mais Bom, o Dark American Actors Estão de NPCs Então agora é você Criei de novo Dada de quê? É Outra coisa também que é importante mencionar para vocês Desde que vocês passaram nessas ruínas aqui Que foi meio que a divisória de biomas que vocês tiveram O ar desse lugar que vocês estão é diferente É um ar pesado Se você sente que Apesar de vocês estarem perto de um vulcão Que já por si só Seria um ar pesado O próprio chão Não é o problema de temperatura Que está afetando mais vocês É um chão meio estranho Eu acho como se você estivesse alterado Com energias Mágicas Caóticas Coisas que estão realmente alterando O envolto que vocês se encontram aí Como se você estivesse nas aquelas ruínas lá Mas Todo o chão é mais ou menos essa Essa bagunça, sabe? Enfim, vai lá Que daí Todo o Matheus ou o que está na sua frente? Tem Não, está aqui, pô? Ok Ok Beleza? Você disfere um corte ali Não chega a perfurar muito bem na guarda dele Você acaba passando por um tris O bloqueio dele ali com o escudo Mas você consegue acertar o peitoral dele ali Fazendo um rasgo Na armadura dele Quer fazer mais alguma coisa? Quer velocidade ou não? Tá É... Rattori? Não Ele está voando isso aqui Começando por isso aqui? Você vai começar por esse? Tá Ok Esse aqui 27 E Beleza Você corta o primeiro ali Não mata ele Então Enquanto você corre para o outro Ele vai disfriar um golpe para você Já que você fica exposto Uma machadada Ok Você corta para o outro aqui Ele também não morre Mas como você não sai de perto dele Ele não consegue te bater Ele só Vira a tensão para você também Agora sou idiota Bom Aí onde você está Rattori Você não está mais em cobertura Você vai Onde você parou Para cortar esse cara aqui Então Você Tomou ali Errou o primeiro tiro E o segundo E o segundo lá em cima Também errou Mesmo que seja 27 Não acerta Tá Beleza É Tá Os dois ali eu já fiz Peter Esse cara que está na sua frente Vai tentar te bater A machadada Também erra Esse kobold aqui Ele se aproxima um pouquinho de você E você vê que das mãos dele Ele começa a fazer quase um kamehameha em você Só que ele não solta nada demais Porque quando ele explode as mãos dele Ele solta uma explosão em cheio de chamas Reflexo bem baixo para reduzir metade Já que ele é um bichinho fraco Toma só 4 de dano aí Metade Falta esse daqui Esse daqui ele vai voar até aqui E vai soltar em vocês dois Rator e Kirei A mesma coisa Bum O Rado do Kidkogô Por quê? Não, pô É magia Explosão de chamas Reflexo Puta Que pariu Incrível Provavelmente Ratori Você toma aí A explosão cheia do bicho Tomando 6 danos Lá de cima Da tua torre agora Você vê Vindo na sua direção Cartor Aqui uma esfera de fogo Diferente de uma fireball Tá? É uma esfera Mas é menor É essa magia aqui Fúria queimante Que meu gif quebrou Então O crítico ignora Porque não está duplicando dano Uma esfera de fogo Vem na sua direção lentamente Explode no impacto Te causando aí Os 10 de dano Que você não passa Na testa de reflexos Faz pra mim reflexos Ok Você toma só 5 de dano aí E depois que essa esfera cai Ela começa a rodopiar A sua volta Tipo fazendo um turbilhão de fogo Pegando até Essa célula aqui 3x3 Não é um turbilhão Tipo assim Nossa Turbilhão de fogo Mas se você entrar nele Você se queima Óbvio É... Desse eu já fui Tá, ok E mais uma vez Vocês escutam A corneta de fundo Fazendo Só que agora Parece que uma resposta Do que estava vindo da torre E de repente Vocês que estão aí Focados no combate Começam a escutar Cascos Turbilhão de fogo Turbilhão de fogo Turbilhão de fogo Turbilhão de fogo E de repente Vocês Peter Kartorek Kirei E Rattori Um pra cada Deu certinho até Vocês Vem aparecendo Essas criaturas aqui Viram pra cima De vocês No pinote Pode fazer o piqueiro O kartorek Esse daqui Esse daqui Aqui Esse daqui pulou Por cima do negócio Mas pode bater Kirei Mas deixa eu Ok Pera aí 49 Tá Beleza Esse daqui Que vai correr Antes de dar o ataque Dos outros Esse daqui Que vem por cima De você Kartorek Ele pula Por cima da pedra Pra tentar te bater Sabendo que você Tá aí Por causa dos caras Que tão atirando Na hora que ele pula Você Finca ali A sua alabarda No peito dele E joga ele pra trás Aqui Impedindo a investida dele E deixando ele Cair Atrás de você O restante Peter Eita Pera aí Essa investida Aqui Vem em você Uma investida Esmagadora Errou 19 Esse aqui Você Kirei 32 Acerta Ok E o último Em você Rator Errou Beleza Então vocês veem Esses atropelos Que eles dão No Kirei Que ele acertou Depois que ele te acerta Você vê que ele passa E fica aqui atrás de você Outros que erraram Vão permanecer onde estão Esqueci alguma coisa Não, acho que não Então é você Peter Quer dizer Sim, ele é praticamente um cavaleiro Sim, ele é praticamente um cavaleiro Peter, você quiser escrever esses elementos aí Para os seus membros Então a armadura dele está levemente arranhado O que é do Hector? É, é para você mesmo Está caído Está caído Tá 22 A chance sempre existe Ok Você bate nele Acaba ali Acertando o golpe Mas você não consegue fazer a manobra completa Para derrubar ele Porque ele impede o seu movimento Com o que sobrou ali da guarda dele Que estava fechada Para impedir que você gire E derruba ele no chão É, duas ações não podem ter uma velocidade Então sim Sim Sim, essa é um padrão normal É o mesmo cara Tá Ok, agora você consegue Aproveitando ali O jeito que ele parou O seu movimento Você dá uma girada ali Que nem ele entendia o que aconteceu Mas de alguma forma Ele abriu a guarda dele Nesse golpe E além de tomar o ataque Você derruba Ele no chão também Agora esses dois aqui Estão caídos É, e lembrando que Todos os movimentos que você está fazendo A sua mãozinha no pescoço Ela repete esses movimentos Então às vezes Ela te dá um tapa na cara sem querer Às vezes ela te dá uma coceira sem querer Acaba incomodando, tá É algo que você está acostumando ainda É, Peter, agora você Tá Começa a aparecer aquela aura Necrótica à sua volta Tá Porra Tá Faz o dano para mim aí Que eu vou fazer os testes Do pessoal aqui Vai pegar Não, mas não tem um dano ali Cadê Criaturas na aura Sobe 56 pontos de dano de veneno Então Eu estou começando a fazer o dano Maximizado Então é 30 Tá bom Vamos fazer o teste aqui É Fortitude Peraí Você Pimba Você Pimba E você Cadê o outro? Caralho, até o comboio passou Então Todos eles tomam 15 de dano Ok Quando vem o miasma De energia É Das trevas aí Que você conjura Você vê que o kobold Ele tenta voar pra fora Pra não tomar a magia Mas ele acaba Inalando o seu miasma E desmaia na pedra mais próxima aqui A guarda infernal Também ela tenta Resistir bravamente Com sua força Mas Não aguenta E Cai no chão O outro aqui Toma o dano Mas ele ainda Tá de pé E fazendo aquele movimento Do cavalo Ou mais de touro De ficar arrastando o pé pra trás Pra Preparar pro combate Agora Irei de novo A ideia é essa Esses dois de trás Que estão caindo Mas é É Você pode andar pra cá Você não fica Saindo do ataque Desse cara aqui E você consegue atacar O Mocentauro Porque ele ocupa duas Cara Nem caído Nem caído Ok 28 Beleza Você acerta ali O bicho caído Contra sua katana ali Pegando um corte Não muito profundo Quanto você gostaria Talvez devido a Resistência do corpanzil Dessa criatura Metade touro Metade anão Armadurado Mas você ainda assim Machuca ele ali Bastante Ele tá Bem danificado Agora Agora Ratore Ok Sim Ele ocupa dois Tá bom Ok O primeiro anãozinho ali Ele é cortado ali Um braço pra fora Ele cai morto na pedra O Mocentauro Toma aí O dano Peraí Toma o dano ali Dá uma desequilibrada Pra trás Devido a força do corte Mas ele ainda Permanece de pé E agora Soijou E vocês escutam E vocês escutam agora Mais uma vez Uma outra corneta E dessa corneta Vocês escutam Um barulho Vindo dessa mata Que é essa mata morta E dela surgem Esses carinhas aqui Pimba Pimba Surgindo daqui, esse daqui Puto, ele já vem gritando, berrando De ódio, correndo pra cima de você Cartonex Deixa eu só pegar a ficha dele Aqui Calma aí Calma aí Chegou? Boa É... Tá Peraí, peraí Peraí Ok, o cara toma Vinte e oito de dano Mas ele ainda vem puto Pra cima de você com o machado dele ali E bate em você Com... Cadê, cadê, cadê? Esse daqui? Calma aí que eu preciso lembrar a marca que eu fiz pra esse bicho Vou ver o que eu fiz a bicho Ah tá, esse daqui Vinte e sete Ok, não acerta aí Levanta o machado de todas as forças Mas você bloqueia o golpe dele Deixa eu só lembrar se tem mais alguma coisa aqui na ficha Que eu esqueci Ok É, muito massa o modelo dele Tá, eu gostei Eu chamei de cobalt pra minha história Vou escrever um cobalt de adulto Esse daqui Ele corre até você Esse menorzinho aí Tá até menorzinho demais É pequeno, mas não é tanto É pequeno, mas não é tanto Correndo até você Crirei esse daí Como o próprio nome dele já disse Ele é um emboscador O que isso quer dizer Usando já no gameplays? Emboscador Se eu achar a ficha dele Exatamente isso daqui Ele tem o atributo Emboscador Óbvio Então ele pode vir duas vezes No primeiro turno dele E Esse daí Ele tá usando uma Massa, né? Não É, eu chamei de massa Esse daí Ele vai bater com a massa em você E criei Duas vezes Ok Esse daqui Ele também vem até você Cartorik Não Esse daqui Ele tá usando Também uma massa Pimba Pimba Tá, o primeiro Ele te acerta, né? 35 No segundo Quando ele vai te bater de novo Você consegue Se recuperar rapidamente Do primeiro golpe dele ali E na hora que você Que ele vai bater em você Você morde o braço dele ali E faz o ataque de mordida Pra mim Ok Machucou ele com 4 Mundo dano aí Esse daqui Ele corre até você Ratoni Com a espada dele A gente bate Duas vezes com a espada Ui Esse machucou Acertou os dois, né? Tá, o primeiro ataque Então, Ratoni Ele corta profundamente Na sua armadura de placas Que você utiliza Como samurai E ele Não se satisfeito ainda Ele já volta Com o golpe de baixo Pra cima E dá mais um corte Na sua barriga Esse daqui O... Tá na sua Já no Discord? Já, né? Então, tá na Tios Já chegou aqui E Hector tomando É pra você Se sentir Boas-vindas Vou soltar Esse daqui Mal coisa Pimba 19 não acerta, né? Ok E depois que ele Solta Esse ataque em você É Você tá com mais Aqui do Melequim Tá certo? Tá Depois que ele não acerta Ele bafora Puta em você Uma bafurada de fogo Causando 10 de dano Que você pode usar Reflexo pra reduzir metade O Hector Ok Toma só 5 de dano Aí Hector E... Falta alguém? Falta, né? É Não joguei Os bocentauros Tá Esse daqui Ele vai tentar levantar Esse daqui Ele tá tentando levantar Tá? Essa já fez uma reação De fato Não mudaria muita coisa Esse daqui Ele levanta Ele vê ali Que o Peter Está sozinho E os outros aqui Já estão todos cercados Ele pula em direção O Peter Gritando também Ficou curioso E... Cadê a ficha dele? Meu Deus As guarda infernal Morreu tudo, né? Posso fechar essa ficha? Eu acho Ah, não posso não É Tem esse Aqui pro central Ele vem e você Peter Dando uma investida 30, certo? 30 Hã? Vocês chegaram aí de dia Então, Peter É Faz o primeiro teste de luta aí, Peter Ok Você vê que ele tenta te derrubar Depois de dar essa investida Mas você consegue ficar firme e forte No lugar aí Esse daqui Que tá na sua frente Que não atacou ainda Ele te bate Com uma machadada normal Que falhou criticamente Por exemplo, ele vai te bater O quê? Pode É, mas ele não tá correndo Então vai ser um pouco difícil Fazer isso Pra você Você pode, tipo Desarmar ele Algumas coisas do tipo Mas usar o momento dele Pra jogar ele pra trás Tem que ter que estar correndo, né? Pra ficar mais fácil Pode Só tirar você dessa escuridão aqui Cadê a mordida? Cadê a mordida? Mas... Você precisa do dano Ok Você suga ali Uma porção da vida Do centauro Sangue não é muito apetitoso Quanto você gostaria Então você até dá uma estranhada Talvez nem muito saudável Eu diria Mas... Você já mordeu ele E o que tá com o rator ali? Pode falar Pode falar O que tá com o rator ali Depois do tornado que você deu nele O rator ele grita furiosamente E levanta o machado Pra te bater Trinta e cinco Não sei Não sei Você que me disse Mais três Do Mary King Ok Aí falta mexer esse carinha aqui Esse carinha aqui Ele se afasta Depois que você fez o tornado nele Tentando acertar ele, né? E ele vai fazer aqui Cadê a fecha dele? Só um segundo Ele solta Esse daqui? Deixa eu ver Hum... Tem uma coisa que eu esqueci de mostrar aqui também Que é referente aos Do centauros Mas tá valendo Que é pra representar Por que que eles estão sentindo medo Desse combate Que é essa bagaça aqui Estregada diretamente do Warhammer, tá? É... Cobode Cadê você? Tinha aberto sua ficha Aqui Ele vai soltar nele mesmo Uma armadura arcana Pra se proteger Então ele tá com mais quatro de ceal Voador Os que dão bala Eu não atirei, né? Nesse turno De fato Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui O que que eu vou atirar Vai ser 1 no Peter Deixa eu ver Pera aí Deixa eu rodar um D4 aqui 1 no Peter E 1 no Cartor Pimba Pimba Erraram os dois, né? 18 e 25 Beleza? Mais dois tiros que passaram de raspão em vocês E... Por último Feiticeiro Que não fez nada esse turno Ele não vai fazer nada esse turno Ele tá só olhando o combate Veram que vocês estão cercados ali Analisando As opções E agora É o Cartor Sim, ele tá machucado Ah, vocês nem morrem Para de graças Eu preciso que você faça a iniciativa Hector Você tava como aliado até agora 19 Então você vai depois do Cartor Aqui Tá jogando agora, no caso Não é acentável, cara É um Bull Centauro É de Touro Ok Ok Se acerta a pancada Cadê, cadê, cadê Você vai empurrar ele? Então que nem você consegue bater nele Ok No que você bate Joga pra ele pra trás No que eu irei Aproveita o movimento E corta O corpanzil do bicho ali Arrancando ali Uma boa parte do sangue Até o bicho Desfalecer no chão Desmaiado Sangrando Tá Tá Cadê, cadê Cadê Eu não sigo essa regra Ok Você joga ele pra trás Aí na verdade Eu vou fazer o teste Depois você vai Não Só um Talvez Queria já bater Esse turn Então esse aí Só vai pra trás Ok Hector Você Descreva os seus ferimentos Aí os que estão mais fudidos É pra descrever o ferimento Não é pra falar que tá fudido É Abis tá bom valeu a pena do Hattori? exatamente 9 não O cartão é que estava no começo da sessão, mas eu considerei que você retirou, se você estivesse aqui. Obrigado. Manda a cura aí. O que é? A, justo. Não, vai pegar a torratura, só preciso do valor da cura aí, manda aí. 19, a galera está acostumada a cagar pó para se curar. Vai querer andar nesse turno ou vai ficar aí mesmo? Lembrando que tem um bicho do seu lado aí. Tem. Ok. Beleza. Peter, você. Esse aí ele está modernamente machucado. Então, ele vai me demais machucado assim que moderna me diferente machucado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto